Fala família, estamos aqui na plantação de acessórios e capacetes, luvas, jaquetas da KM Motoshop Com o mozão que você já conhece E aí galera, tudo bem? Vitor Duram E hoje nós vamos mostrar as novidades depois de tanto tempo, né? Com essa quarentena, a loja ficou fechada por um tempo Pouco tempo, mas ficou Tá num regime de... Então... Como é que tá o regime aqui da prefeitura? Como foram as regras? O Salvador ainda tá mantendo aí lojas maiores que 200 metros quadrados fechadas A gente pode abrir porque a gente tem um tamanho menor Aqui no bairro teve lockdown mesmo durante um período Que aí nada funcionou E a gente teve que fechar mesmo E agora a gente voltou e estamos indo ao normal Tem restrição pra quantidade de pessoas? Não, ainda não Pra gente não tem por conta dessa questão do tamanho Ainda não saiu nenhuma norma que restringe a quantidade Mas a gente tá respeitando aí a questão de álcool, gel, usar máscara Tem álcool gel ali, viu galera? E essas normas todas a gente tem mantido distanciamento, limpando tudo Temos que tomar todo cuidado aí que a maioria das lojas estão fazendo E correndo atrás de manter as coisas em ordem Antes da gente mostrar as novidades Tem novidade do site? Ah sim, tá na fase finalzinha Tá lindo, velho Tem um detalhezinho que a gente tá finalizando Tá lindo o site E cadastrando os produtos no site, né? A gente tem que pegar tudo que a gente tem, cadastrar Vai ter coisas aí bem legais Tem um projeto legal aí de dropship também Com produtos da LACLA, que é o FornesTechs Explica pra galera o que é dropship Então, dropship é um sistema em que a gente consegue vender Uma quantidade de produtos muito maior Porque parte deles não precisam ficar dentro da loja Eles ficam num galpão guardados E quando a gente vende pro cliente A gente recebe o pedido E o produto dele sai direto do galpão Pro endereço dele, via correio E isso é positivo por quê? Ganha velocidade e diminui o custo A gente consegue melhorar a margem E ganha velocidade porque não precisa vir pra cá Pra ter todo esse trânsito A gente tem como remeter diretamente pro endereço do cliente Então, é um projeto bem legal Mas vai sair Show! E tá lindo o site, eu já vi Ó, a chiquinha ali E essa amostra aí, essa BMW Bom, vamos lá Novidade de capacete Vamos primeiro, novidade de capacete Depois a gente vai passear aqui na loja Então, hoje a gente tá com a linha nova Esse capacete aqui, galera Vocês sabem que eu tenho Eu uso E eu adoro Temos algumas restrições pra fazer Antes de mostrar E esse capacete é o Dart Que vocês já conhecem Deixa eu pegar esse aqui Que tem Esse grafismo Mostra aqui, Vini Ó Vai, Vitão Mostra aí Então, Chico Uma coisa legal De sair da crise Da pandemia É que a gente tem como sair Com todos os lançamentos Agora, tudo novidade Pra o mundo voltar Ao seu novo normal Mas voltar ao normal Então, pra você que é motociclista Já deve estar começando a sair Pra dar um rolezinho Capacete novo Lançamento Esses grafismos do Dart São todos os lançamentos Não é adesivo não, viu galera Isso é pintura automotiva Pintura Alta qualidade Muito bacana O Dart que você tem, Chico Ele é um fosco É uma espécie de Parece um emborrachado, né? Sim E era o único modelo que tinha Agora, no RISC Lançou esse novo grafismo Ele é com pintura automotiva Então, ele tem um brilho Muito legal E com esses frisos aqui Em cores Que nesse caso é o laranja E a gente tem também No azul Tem no... Galera, olha Eu garanto a vocês Não é adesivo, ó Não é adesivo Eu acho que os caras vão olhar E falar Isso é adesivo, cara Não é É pintura, galera Pintura mesmo E o legal é que a pintura É de alta qualidade Brilhante, né? Tem um brilho muito legal no capacete É um capacete da No RISC Que você conhece a qualidade Conheço Porque você usa um capacete De muito boa qualidade E o modelo Dart Que é um modelo super diferenciadão Tem um design bem arrojado, né? É, cara Deixa... Essa frente aqui diferenciada Deixa eu fazer meu relato aqui Antes de fazer o relato A gente tem que fazer o disclaimer Que eu gosto sempre de fazer E que eu acho muito legal Que a KM tem a responsabilidade de fazer Que é avisar que esse capacete Não é um capacete full face Ele tem essa frente aqui Que é removível E ele não dá a mesma segurança De um capacete full face O que é um capacete full face? É um capacete desse Que ele tem a frente não removível Então é bem diferente desse aqui Que ele tem uma frente removível Que você aperta Tem dois botõezinhos internos aqui Que você destrava Aqui Não precisa nem tirar, Vitor Não precisa tirar, não Tirou? Inclusive a frente Ela tá Com essa pintura automotiva Cara Aí ó Tá vendo? Então Presta atenção que isso aqui É um plástico rígido E ele não dá a mesma proteção De uma frente De um capacete full Tá? Isso aqui é uma parte de enfeite Tá certo? Então quando vocês olham aqui Ele é um capacete aberto Ele tem óculos Ele tem a viseira interna Que você baixa aqui Cara Vamos lá Deixa eu falar A minha impressão desse capacete Eu uso na Chiquinha Que é a minha Iron E aí você pensa assim Ah cara Esse capacete com essa pala Não tem nada a ver com a Moto Custom Velho Tem tudo a ver Porque ele tem um acabamento Que é o seguinte Se você quiser usar na Moto Custom Você tira essa pala Ele vem com os botõezinhos Que você deslata a racha aqui com a mão E ele tem os botõezinhos Que você tampa isso aqui Então todos esses buracos Que estão aqui 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 E aqui Ele já vem no pacote Esses botõezinhos Que você cobre É um acabamento de plástico Você cobre Galera Vira um capacete É É um capacete aberto Aberto No estilo Mais agressivo Eu falo bandidão A galera fica dando risada Ô Tio Chico não fala bandidão Tá bom Não é bandidão Um estilo mais agressivo Ainda mais que essa viseira E aí deixa eu falar Uma parada em relação A viseira Olha a diferença Dessa viseira Que é uma viseira interna E ela não dá esse aspecto Eu gosto muito Desses capacetes Assim Eles são muito confortáveis Mas quando você levanta a viseira Ela é uma viseira externa Essa viseira Não galera Ela é interna Cara Dá um conforto maior Dá um conforto maior Fora que Essas almofadas Elas são muito confortáveis É A forração do capacete É muito boa A Norris Que eles também Você tem capacete No Norris Eu adoro Eu trabalho com muita qualidade Então a forração dela É bem legal Bem confortável Bem confortável aqui Na parte das bochechas também Você fica bem Da bochecha Não desculpa Da parte do ouvido Da orelha Vai ficar um pouco atrás Da bochecha E ela é removível Lavável Você pode tirar ela toda Lavar Botar de volta E Pessoas que usam óculos Muitos me perguntaram Tio Chico Dá pra usar óculos Com o Dart Dá Eu usava Hoje eu não preciso mais Porque eu fiz cirurgia Não tô mais usando óculos Mas dá Agora Depende do tamanho Da sua cabeça Aí o ponto de observância Desse capacete Ele só vai até Sessenta Sessenta e um Meia a um Que é o que eu tenho Então ele só vai até meia a um Então se você tem uma cabeça Muito grande Tipo sessenta e dois Já não vai Não dá Então se você Vai até sessenta Que é o tamanho da minha cabeça Já dá pra usar o óculos Tá Agora também depende muito Do formato do seu rosto Isso Eu falo sempre Quando o cliente chega aqui Tem que vestir Capacete você tem que vestir Cara Eu já vi várias pessoas Vestirem de uma marca Às vezes até Da mesma marca Um modelo de capacete O cidadão veste o 58 No outro modelo Veste o 60 Isso Porque a forma do capacete Tem diferença Até de um modelo Pra outro Da mesma marca Então Capacete você tem que botar Na cabeça Pra sentir como é que ele vestiu Se aperta a orelha Se aperta a nuca Como é que ele se adapta A sua cabeça E Me digo Vejo muito capacete Até você reclamar muito Por exemplo Do capacete axis Forma pequena Não dá na minha cabeça Você vai vestir 60 62 Tranquilo Então assim Depende de fabricante Depende de forma Então Digo Capacete é Botar na cabeça Pra ver se ficou legal Experimentar E aí se você usa óculos Vem com óculos Bota Fica aqui na loja Meia hora Uma hora Andando pro lado Pro outro Tem espelho ali Dá pra testar Com espelho Eu usava com óculos Não tive problema De boa mesmo E aí assim Vamos lá Ponto positivo Desse capacete Ele é muito leve Confortável É leve pra caramba Ele vem com duas viseiras Ele vem com a viseira escura Que você já vem aqui instalado E no pacote também Ele vem Além dos acabamentinhos Que eu falei pra vocês Que tampam os buraquinhos Que o capacete fica Completamente Com esse aspecto aqui Ele fica tipo esse aqui Sem a pala E aí ele vem também Com outra coisa legal Desse capacete Ele vem com a lente cristal Tá Então ele vem com essa lente escura Fumê E a lente cristal Lembrando que a lente escura Você não pode usar à noite É Aí vai uma Vai uma orientação aí De segurança Viseira escura Só pode usar No caso da Bahia Que escurece às 18 horas Até às 18 horas Isso Então você só pode usar Viseira fumê Até escurecer Até o horário De escurecer Após o cair do sol É obrigatório usar cristal Tá E não vale usar Viseira levantada Isso não pode Todo mundo sabe Viseira levantada É uma infração de trânsito Até Chico Teve uma mudança recente Na legislação É que agora parece Mas não estava Não, não Agora só diminuiu De gravíssima Para média Viseira levantada Eu acho que é porque Eu acho que é porque Eu estava com a viseira Levantada ali Perto do hiperposto Que ali ficam sempre Os carinha Então você estava fazendo Um vídeo na moto Talvez Talvez E um beijo Para a galera Da Transalvador É Transalvador Eu sei que os caras Me assistem Eu gosto dos caras Tenho amigos Inclusive do órgão de trânsito De Feira de Santana Um beijo para todo mundo Eu esqueci o nome Do órgão de Feira de Santana O pessoal me segue No Instagram O pessoal sempre me manda Para eu poder compartilhar As coisas Então um beijo para vocês Eu já tomei Muita de vocês Vamos lá Bom, ponto positivo Conforto, leveza A viseira que eu acho Diferenciada Porque ela é interna E não externa Não é contra externa Mas poxa É outra pegada É Eu acho legal Chico O fato de você poder Também usar ele Aberto e com a frente E com a frente né Apesar do aberto De fato o que você disse Está correto Isso é estatística É mais arriscado Usar um capacete aberto sim Numa queda frontal Você pode atingir O seu queixo E ter problemas É É uma questão Muito pessoal Tem gente que gosta Que não se importa Que assume o risco Eu assumo o risco Eu gosto E aí ok Eu acho que cada um Tem que ter responsabilidade Sobre a sua própria Integridade física sim Claro que existem as leis Que a gente precisa seguir Mas ele é homologado Pelo metro Permitido para uso Você tem que então decidir O nível de cuidado Que você quer ter E tudo bem E cabe a gente ter Cabe a gente ter A responsabilidade de avisar né É E eu sempre digo Olha Se você vai andar Com a velocidade Um pouco maior Aí quanto maior A sua velocidade Menos recomendável Um capacete aberto Bem falado Muitas pessoas me perguntam Se o Dart É recomendável Para a rodovia Eu não recomendo Não eu também não Chico E aí você A gente aqui na loja Eu sempre falo isso também Eu gosto de ver o cliente Sair com o produto certo Para o que ele vai fazer Exato Eu não quero que ele compre Só para eu fazer uma venda Eu quero que ele compre o produto certo Capacete tem pala Capacete não é um full face Aí você tem uma moto Que você quer andar Na velocidade maior Não é um capacete Com essa proposta Isso aqui é para uma moto custom Para uma moto Meio urbano Ou até uma moto Que você vai rodar dia a dia Você vai fazer só um rolezinho Dentro da cidade Vai sair à noite Beleza O capacete atende muito bem Para um uso cidade Eu acho que é um capacete Super legal Porque é leve Versátil E você tira rápido Você tira rápido Você pode tirar a frente Para ganhar um pouco mais De vento no rosto A viseirazinha Que é só rapidinha Para levantar e baixar Acho que ele tem muita versatilidade E estilo Se você quiser fazer Estilos aí É lindo Bandidão A galera vai brigar com você Esse estilo É bem dart mesmo Assim bem radical É verdade Você com esse capacete Você consegue ficar Bem bonito Arrumado Capacete bacana É bacana mesmo Com os grafismos Você vai aí combinar Com sua moto Com a jaqueta Posso falar uma coisa Sabe qual a junção Que eu faço O dart E a gente vai mostrar A jaqueta racete Cara É a mistura E eu tenho É para você sair para a festa É Cara Eu saio com o dart Esse capacete Que é esse aqui Que eu tenho Que é todo fosco Com a jaqueta racete Putz E aí você fica bem casual É cara Bem no estilo Muito bom Fora daquele estilo Motociclistas Eu mesmo De proteção De todo Aquelas jaquetas Isso é casual mesmo Isso é casual Isso é casual Isso é para poder ir à noite Para o rolê de moto Da noite Você está bem Bem Deixa eu só falar Um ponto negativo Vou falar um ponto negativo Que eu acho Que essa pala Aí é uma opinião Muito pessoal Tá gente O ponto positivo Da pala É que ela não Não atrapalhou a rasta Ela não dá rasta Ela é vazada Ok Mas ela não tem Funcionalidade ao meu ver Ela é curta Ela é curta Exatamente Qual é a funcionalidade Da pala A parar o sol É ela dá um pouco De Quando o sol está alto Se a gente mostrar ali Uma ASW ASW não Uma LS2 A gente vai ver Que a pala É mais longa É E isso é mais um enfeite É isso É estilo Estilo Exatamente Não é funcional Tá galera Então eu optei Por tirar a pala E galera Ficou linda Pra mim o capacete É mil vezes mais bonito Sem a pala É opinião muito pessoal Tá E o que eu achei Muito legal Da Norisk Foi o carinho De dar O tampão Cara Porque o capacete Fica outro capacete Ele muda Então ele é um capacete Camaleão É isso O objetivo dele O foco desse capacete É dar um estilo Um design Diferente Pra você usar Uma proposta De ficar bonito mesmo Ficar casual Ficar radical Tá quanto esse capacete aqui? Ele tá 649 649 649 90 Simbora Vamos pro próximo Bom Vocês já conhecem O Dart Eu uso mesmo Vocês já viram vários vídeos Aqui no canal Usando O meu é esse aqui Ele é todo fosco Mas Vamos deixar claro Tem a versão Com esse prata aqui Tem o laranja Azul Esse aqui saiu Tipo um titânio É um cinza titânio Com frisozinho branco Quase prata Tem o laranjinha Que a gente mostrou E esse azul Tem outra cor? Não Só essas cores É branco Eu falei prata Mas não é não Galera É um branco mesmo Esses são os lançamentos Do Dart E tem ainda um O modelo antigo Que é o fosco Em borrachado Tinha um titânio Ou é o mesmo A mesma cor Aquele titânio Da primeira versão Ele Não Eu acho que ele está Um pouco diferente Ele está mais escuro Aquele titânio É mais claro Ele era mais claro Galera Eu sou suspeito Para falar desse capacete Porque eu amo o meu Eu tenho O meu é desse aqui Entradas de ar Funcionais O capacete é muito bem ventilado É um capacete Que eu recomendo Para uso urbano Tá? Vamos lá Para falar de capacete ainda Para depois a gente mudar De proposta A LS2 Também trouxe lançamentos Tá? Saindo aí da pandemia Com o produto novo Coisa nova Para o cliente poder Mudar de áreas aí Começar uma nova fase Da nossa vida Com o capacete lançamento Capacete novo Um deles é esse daqui Tá? E lançamento com custo-benefício Isso que é o melhor Esse capacete da LS2 É um capacete de 799 Esse aqui no caso Tem viseira interna Que eu gosto pra caramba Se você olhar Ele tem a viseira interna É isso que eu gosto Eu gosto de capacete Com viseira interna Hoje eu não compro Capacete sem viseira interna Eu tenho um capacete Da LS2 Nesse modelo Eu tenho muito tempo Que eu uso ele Ele é bem legal Lembrando Isso aqui é um adesivo Tá galera Você remove Isso aqui é só Um adesivo E ele tem aqui Até preparação Para óculos Para óculos Ah cara A galera da LS2 Jogou duro Ele tem uma Eu não sabia disso Cara Um cavadozinho Na espuma Exatamente Para o encaixe da haste Do óculos E ele tem Esse iconezinho Que vocês estão vendo aqui É para óculos Então olha só Eles já estão fazendo Um capacete Pensando em quem usa óculos Exatamente A proposta é quem usa óculos Porque ele já dá Uma preparaçãozinha E ele é cavadinho Aqui no lugar da haste Para não ficar pressionando Que legal Eu não sabia disso Aqui ó Ele tem um cavado aqui ó Nessa parte Você dá para sentir E outra coisa Para quem quer usar óculos Usando a viseira interna Também dá Porque ela fica bem à frente Então ela não bate Com óculos Cara que legal Entrada de ar Poxa Essa entrada de ar Da LS2 é legal Porque ela entra Entra por aqui E sai aqui Na narigueira E a narigueira Mais alta Joga vento na viseira Para desembaçar Não sei se você lembra Eu fazia uma crítica A narigueira Da LS2 Acho que você não vai lembrar Porque ela é curta Eu achava ela curta Eles já melhoraram Ó Ela está um pouquinho mais alta Já está um pouquinho mais alta Eu preferia Ela é removível até Mas já melhorou cara Olha como ficou legal Eu tinha uma crítica A narigueira Porque eu preferia A narigueira da Norisk Porque eu acho A narigueira É uma coisa que eu faço Muita questão de ter A narigueira mais alta Para fazer a deflexão Do ar quente Para poder jogar A sua respiração Para baixo E deixar a viseira mais alta Isso E aqui é muito importante isso Então parabéns Para o pessoal da LS2 Pinlock Ela tem preparação Para pinlock Explica o que é pinlock Muita gente não sabe O que é Pinlock é uma É uma película de silicone Que você põe Por dentro da viseira Ela cola na viseira E fica imperceptível Às vezes algumas pessoas Dizem Ah mas ela diminui A nitidez Não zero É 100% transparente Cristalina Você não percebe Que está com uma película Na viseira Mas ela impede O embaçamento da viseira Ajuda muito Às vezes até Se você vê uma viseira Com pinlock Às vezes ela até Está embaçada Em outras partes Mas não na Mas na parte da visão Que é onde fica o pinlock Ele é uma película Que põe nessa posição Ele não embaça Quanto custa um pinlock Desse sabe? Chico Em média 100 reais É 100 e alguma coisa Eu acho da LS2 100 e alguma coisa Nessa parte Vale muito a pena Galera o pinlock E esse aqui Tem o óculos interno Tá? Sem óculos interno E o lançamento Tem o FF353 Que é um clássico Da LS2 também Esse não tem a viseira interna Ele é muito parecido O casco do capacete É muito parecido Mas ele não tem a viseira interna Ele é um pouquinho Um modelo Vamos lá Um pouco mais simples Mas já com a narigueira Melhor Tá mais alta Mas ele também já não tem aquela preparaçãozinha Cara, essa narigueira já é melhor Putz Então esse é o 353 Que é clássico da LS2 Também modelo lançamento Tá bem bonito Deixa eu falar uma coisa Cara Eu achei o acabamento dele Sei lá Cara Achei a entrada de ar Bota aí a entrada de ar Eu gostei dessa entrada de ar Gostei do acabamento E gostei dessa narigueira Pô cara Aí você fica na dúvida Porque um tem Mais funcionalidades Mas eu Eu achei esse mais simples Mas eu gostei do design dele E da narigueira Ele é um modelo Aí você fica na dúvida É um modelo um pouco mais simples Quanto é ele? Esse tá 649 Então ele já vai 100 reais Mais barato É Esse é 799 649 É um pouco mais de 100 reais É porque a viseira interna Aí você já tem Pô cara E o peso O que você sente aí de peso? O capacete da LS2 Todos eles são bem Bem dentro do padrão É o capacete aí De seu 1kg 600 1,700 Eu não tenho nem escrito aqui Mas é por aí mesmo Que você tá falando É É o capacete padrão Tá De um capacete de entrada Sim Na verdade assim A gente fala capacete de entrada Eu sei que o pessoal vai dizer Ah não Mas você tem lá O capacete de 200 reais E tal Veja bem Se você quer ter um produto E aí eu já vi você Chamando muita atenção pra isso Capacete de 100 reais Não dá pra você Confiar no capacete desse Eu sei que tem muita gente Que compra Respeito até As condições financeiras As pessoas Mas Quando a gente fala De equipamento de segurança E você chama muita atenção Pra isso Isso Você precisa fazer Um pouquinho mais de investimento Porque é sua vida É sua cabeça Que tá ali E Todo mundo sabe Que uma queda de moto Mesmo numa velocidade baixa O peso da sua cabeça Vai fazer com que você tenha Inevitavelmente Um choque com o solo Então assim Você precisa ter um produto Que lhe dê um mínimo de segurança E conforto É um pouco mais de qualidade Eu entendo que Para ter um mínimo de segurança Você tem que botar Sua régua Um pouquinho pra cima Fazer um sacrifício Paguem 10 vezes Sem juros É isso que eu queria Ele perguntar E aí você vai ter um produto E aí você vai ter um produto Que em um capacete Chico Às vezes Pô Vou levar um ano Pagando capacete Ele vai durar 5 anos Vai pagar quanto? 75 reais Cara Esse caso aqui 60 64 reais É nesse aqui 75 75 Com viseiro interno Tá Galera E o capacete Vai durar 5 anos 64 reais É um capacete Que vai durar 5 anos E aí Faz as contas Sendo que o casco Ele vai durar Esse tempo Já aumentou pra 5 anos O tempo do casco dele Atualmente o capacete Não tem prazo de validade O Inmetro Não fixa prazo de validade A validade dele É indeterminada Porém Há uma convenção Geral De que Após 5 anos O desgaste Que ele sofre Seja por Pequenos impactos Seja pelo Tira e bota Em cima da mesa Seria um tempo Razoável Pra você pensar Em substituir Seria um prazo de 5 anos O que eu acho interessante Eu tenho capacetes Com mais de 5 anos E eu troco o forro É Então eu já acho 100% removível Interessante nisso também Você pode comprar Forração interna Agora Veja bem Capacete E também Sei que você já falou isso Várias vezes no canal Mas Capacete é feito Com uma única queda É Caiu Não serve demais Você pode até guardar Na parede de recordação Isso Caiu troca Mas ele é feito Para uma única queda Se você pegar O manual do capacete Da HJC Por exemplo Ele diz o seguinte Se seu capacete Cair de uma altura Superior a 1 metro Você pode ter comprometido A segurança do produto Caramba Mais de 1 metro de queda Ele já pode ter trincas Na estrutura dele Que vão Diminuir a sua segurança No caso de um acidente Então Em 5 anos Sei lá O capacete você leva Bota a mão Bota a mão Bate Dá uma pancadinha na parede É um prazo razoável Para que você pense Em uma substituição E se o capacete Cair no chão Pense que ele pode Ter comprometido A segurança dele É um produto Feito para um único impacto Deixa eu só falar com o pessoal Em relação aos valores E aos descontos Lembrando galera Deixando bem claro Quem gosta de enfatizar muito Isso é Kari Karine Beijo Kari Não adianta você chegar aqui E falar assim Beleza Eu quero desconto de inscrito Do tio Chico Sempre tem Tem dois descontos Quem é inscrito Leva um desconto Quem já é cliente Já tem um desconto Então Inscrito do tio Chico Leva o desconto do cliente Mais o desconto do tio Chico Só que Não dá para você levar o desconto E dividir em dez vezes Ou você divide em dez vezes Ou você paga a vista E leva o desconto A vista É assim Você quer dividir em dez vezes Você não vai levar o desconto Você quer pagar a vista Você leva o desconto Que não é pouco Eu não posso falar Porque é muito E a concorrência está de olho Só que Entrar em contato Pelo WhatsApp Está aqui na descrição do vídeo Ou pelo Instagram Em breve no site Então Ou você paga a vista E leva o descontão Que é bom mesmo Ou você divide em dez vezes Sem juros Deixa eu só mostrar aqui Os grafismos Ah Fala aí do Alex Lançamento também O novo Alex Barros Alex Barros é um grafismo Clássico da LS2 LS2 patrocinou Alex Barros Durante muitos anos Todo mundo deve conhecer Alex Barros já é um piloto Aposentado Mas Foi um brasileiro Que fez muito sucesso No MotoGP Inclusive Ele corria a MotoGP E esse capacete é lindo Ele até pouco tempo atrás Estava correndo o Superbike E esse grafismo do Coelho Foi um clássico dele Muito lindo Que a LS2 fez E agora ele está reestilizado E mudou um pouquinho Em relação ao modelo clássico dele Então é um lançamento da LS2 Mostra aqui em cima Essa parte de cima Olha que lindo E ele está super bonito E ele está super bonito Esse capacete Bem legal Eu gosto muito E ele tem quais as funções Ele é mais parecido Com aquele Não, ele é o FF353 Que é o básico Pronto Esse que eu gosto Eu gosto também desse Aí eu fiquei na dúvida Porque ele tem Aí que está Isso que deixa você doido Porque Eu acho o design Desse modelo Que é o FF353 Esse FF353 Eu acho o design dele Mais interessante Do que o Esse é o FF3 320 Aí você me deixou Numa dúvida danada Cara Porque Hoje eu prezo Muito a viseira interna Mas eu acho que Eu ficaria com Desse aqui Porque o design Desse aqui é Lembrando que Todos esses capacetes Da LS2 Você pode trocar A viseira toda Para uma viseira fumeta Sim, sim E aqui vocês vendem também As viseiras todas Tem fumeta Tem espelhada Tem camaleão Tem vários Ó Preta Tem Esse aqui também Né Ah aqui Ah não Esse eu pensei que estava Com a Viseira espelhada Bom Está aqui Qualquer dúvida Vocês entrem em contato Com a KM Eles mandam fotos E em breve vai ficar mais fácil Para vocês escolherem Qual grafismo Porque vai ter tudo isso aí No site Tá Em breve mesmo Muito em breve E aí deixa eu mostrar Uma curiosidade Isso aqui é do Tichico Acabei desmontando Minha Meu Meus EPIs E aí eu quero mostrar Para vocês A minha jaqueta Isso aqui não é montagem não Tá gente Isso aqui é minha jaqueta Claro que a Racetech E a KM Motoshop Me patrocinaram com essa jaqueta Racetech Que é a jaqueta do Tio Chico Que vocês já conhecem Maravilhosa Que eu uso Para o dia a dia E a jaqueta É Como a gente fala Casual Não parece jaqueta Parece moletom Tem o capuz Tem o capuz O HUD Deixa eu pegar uma no cabide Isso Smart Case Putz cara Aqui ó Vocês vão ver o que é pilha Isso aqui é meu Bag de câmera A gente postou um vídeo recente Óculos Carteira Minha carteira É meu Tá E Tô usando tudo isso aí E aqui Claro KM Motoshop também E a X11 Minha Blackout Que vocês sabem Que eu não deixo de usar Nunca É Tanto a Full Né Completa Quanto essa meio dedo Então isso aqui é o acessório Que eu uso mesmo Vamos lá A minha queridinha A jaqueta Racetech Ela é uma jaqueta casual Ela Você olhando de fora Você Meio que não percebe Nem que é uma jaqueta De motociclista Verdade Mas ela tem proteção No ombro aqui Deixa eu mostrar aqui ó Proteção no ombro Aqui Proteção no cotovelo No cotovelo Que desce até o braço Ela vem até aqui embaixo Ó E nas costas E a proteção de costas também Também ó Ok Então assim Todas essas proteções São certificadas pelo CE Que é a comunidade europeia Que é a certificação mais Comum que tem Pra produtos de segurança EPIs Então ela tem E ela é estica 100% impermeável Com zíper Corta-vento Isso cara Não entra água tá galera O zíper é bem fechadinho Bem vedado Ele fica bem legal E Aqui também tem um bolso Tá gente E os bolsos também Com zíper Bolsos laterais Dentro tem como botar o celular Tem um bolso de celular aqui dentro Vocês querem ver como é que essa Essa capa de chuva Ela se sai Tem um vídeo que eu fiz Com a EV1 Galera eu tomo uma chuva Vitor Eu tomei a chuva E ela segurou legal Segurou Eu claro Galera Seguinte Vamos lá Vamos dar real Ela é resistente A chuva Se você tomar uma chuva Que eu tomei Naquele vídeo Que eu vou colocar o card aí Que eu estava com a EV1 Que é minha moto elétrica Eu tomei chuva Por mais de uma hora E uma chuva Que alagou a cidade Foi uma chuva Que alagou a cidade E assim Eles vão ver no vídeo Que eu passei por poça de água Foi E assim Ela é resistente Tá Então se você quer usar Para se deslocar para o trabalho Vai tomar aquela Garoa Aquela chuva leve Por um tempo Mais curto Ela vai segurar tranquilo Você não vai ter problema Eu usava muito Para me deslocar para o trabalho Então é uma jaqueta Que eu recomendo demais Até para cidades mais frias Eu acho ela bem legal Porque ela Ela é impermeável Ela é um estilo casual Então se você vai usar Para se deslocar de casa Para o trabalho Isso Se você não fica com aquela jaqueta Toda cara de motociclista Você vai com a jaqueta Que você usaria até para Sei lá Para ir no shopping Para ir em uma praça Isso Ou para um evento Depois do trabalho Você sai bem vestido Com as proteções Que são importantes Se você não abre mão Da proteção E impermeável Ela tem corte também Viu galera Ela tem um cortezinho E tem um modelo feminino Dela aqui Sim Veste mais legalzinho As mulheres gostam muito Porque ela fica bem vestida Bem justinha Não fica aquela coisa Trambolhuda Que mulher não gosta Então essa jaqueta Para mim Ela é super casual Também naquela pegada Não é uma jaqueta Que eu lhe Você vai viajar Para Ushuaia E o que você é recitado Não é Não é produto para essa Mas posso dar Mais uma funcionalidade Para ela Pega ela aí Para eu mostrar Você quer ter uma jaqueta Para chuva Uma capa de chuva Uma capa de chuva Você está Ao invés de usar o moletom Está aqui Olha o HUD Olha o HUD O capuz Você fecha ele Ele tem uma Para você fechar bem Para ele encaixar E aí eu já usei Essa jaqueta Eu de carro Tomando chuva Para sair do carro Para fazer as coisas Eu estava com essa jaqueta Dirigindo o carro Então assim Ela me serve Como capa de chuva Então ao invés de eu usar Guardar chuva Eu uso a jaqueta Cara É muito legal É bem legal Porque as proteções Essas proteções Da Racetech Elas não são Elas são muito São iguais Olha gente Deixar bem claro É igual a qualquer outra Dessas jaquetas Não é mais fininha Não é isso não Só que ela não fica Bujuda Você não fica Duas vezes o seu tamanho A jaqueta Não deixa você ficar Duas vezes o seu tamanho Como uma jaqueta convencional A gente vai falar da SW Por exemplo Uma jaqueta pesada Grandona Bora lá então Só para a gente Já voar para lá Só para a gente ter o parâmetro Se você pegar uma jaqueta Parca da SW Por sinal A galera gostou muito Daquele vídeo que você fez Eu vou colocar o vídeo Vou colocar o card agora Do vídeo que ele fez Dessa jaqueta Que a galera ficou impressionada Se você pegar no cabide Dessa jaqueta Você já sente Uma diferença enorme A espessura do protetor Tanto do ombro Quanto do cotovelo É a mesma da Racetech Cara Em termos de nível De proteção Vai ser o mesmo Agora A jaqueta como um todo Ela fica bem mais robusta Bem mais Vamos dizer que Você fica maior Você fica com um tamanho maior Porque ela tem mais tecido Tem mais forrações No caso da SW Lá no vídeo que eu fiz Eu falei Ela tem três camadas Essa jaqueta Tem a camada térmica Tem a camada impermeável E a camada de fora De cordura Que é a camada de proteção Então Pesa muito mais do que aquela Se você disser Ah vou pegar essa jaqueta Para usar no dia a dia Para trabalhar Cara Ela vai em um momento Vai encher seu saco Porque ela é pesada Ela é grande Se você tentar dobrar ela Ela vai virar Isso Uma coisa maior A sua não Você pega a dobra Ela bota ali Da X1 Sim Acabou Se você tem uma escuta E você coloca embaixo do banco A minha ela fica Ela fica embaixo do banco Da EV1 Que quase não tem espaço Essa daqui não Ela fica com Uma quantidade de tecido De coisas maiores Mas também Você tem aí Uma centena de bolsos E botões E facilidades E também Ventilação Que é Ela é muito mais ventilada Do que uma Racetech Por exemplo Chico Eu vou lhe dizer Hoje a minha opinião Se você quer um produto Com custo-benefício Nessa tocada De parca Você diz Eu vou fazer uma viagem Vai ser uma coisa Mais longa Eu acho que a SW Para mim É minha recomendação É isso Eu fiquei impressionado Com aquele vídeo Que você fez Porque eu tenho Uma parca Da X11 Que eu Você sabe que eu sou Apaixonado pela minha parca X11 Mas depois que eu vi Aquele vídeo que você fez Inclusive parabéns Porque você fez um vídeo Um dos mais completos Do YouTube Eu não vi vídeo Melhor do que o seu Da SW Dessa jaqueta Eu fico muito orgulhoso De estar no meu canal Esse vídeo E você viu Quantas pessoas Ficaram impressionadas Porque o pessoal Enxerga a SW Muito como marca De Cross E a tradição dela Ela tem quase 30 anos No mercado Fazendo produto Para Cross E aí quando eles lançam Uma jaqueta dessa Com essa qualidade A gente bate palma Porque já temos aí Duas marcas em excelência Que é a Tex E a X11 E aí entra mais um player Um player Muito forte Com produto Com preço 899 Essa Cara Quanto é que estava Vamos lá Só para a gente ter a ideia E aqui a gente não tem Aqui a gente não fica puxando sardinha Para marca nenhum não Porque todas as marcas São parceiras Daqui da KM E quem Quem oferecer melhor preço Leva Vamos lá Ano passado Quando vocês fizeram A promoção Louca Não sei se você lembra Vocês fizeram A promoção De queima de estoque Da jaqueta X11 Parca que eu tenho Vocês estavam vendendo Por 899 Foi Uma promoção De queima Foi louca Mas quanto é que ela estava Antes Estava mil 1099 Então galera 1100 reais E aí Você já chega Os caras já chegam Chutando a porta 899 900 reais Uma jaqueta E esse preço Chico é 100 Desconto inscrito E com desconto Baixa mais E se eu dividir em 10 vezes Bom Dividir em 10 vezes Você vai dividir Esse valor 90 reais 89 reais 90 10 parcelas Você tem uma jaqueta Que vai durar Isso É isso que eu quero Vocês entendem Quando a gente fala De produto de qualidade Muitos de vocês Pensam assim Poxa cara Eu não vou ter condição De comprar uma jaqueta De 900 reais Mas pensa Pensa como O Vitor está falando aqui Você vai investir Num produto É investimento Isso é investimento Num produto Que vai lhe dar segurança Vai salvar a tua vida E que você vai pagar Por 10 meses 90 reais E você vai usar Uma jaqueta dessa Por 5 anos No mínimo No mínimo Eu faço essa conta Eu faço essa conta Até uma questão pessoal Eu não divido comida Por que? Porque eu comi daqui a 2 horas Estou com fome de novo Então eu não vou ficar parcelando comida Gasolina Tem um posto de gasolina Que vende gasolina parcelada Eu falei Gasolina eu vou gastar E vou ter que voltar de novo Claro Mas um produto que dura anos Na minha mão Eu pagar ele parcelado Não tem problema Porque ele vai durar muito mais Do que o tempo Que eu vou demorar pagando Então assim Se o cara está pensando Em fazer uma viagem O cara viaja no fim de semana Pega uma estradinha Quer uma coisa mais robusta Mais segura O cara faz investimento Porque é um produto Que dura muitos anos Então você vai ter essa jaqueta Por muito tempo Se você leva 10 meses pagando Você vai levar 5 anos usando E ela ainda vai estar boa Para continuar Se você é um cara cuidadoso Eu lhe digo Que dura até muito mais Do que isso Então a gente tem as cores Ela tem azul Os detalhes azul E cinza Ela tem a laranja e preto Eu gostei desse aqui Esse daqui tem um Tecido cinza Ah cara Esse é lindo Bem novozinho Diferenciado Bem estilo deserto Cara eu fiquei agora E ainda tem o Fluor Que é o que você gosta É Ai cara Pronto O Fluor é melhor Porque isso aí já combina Com o X21 Que eu tenho Capacete da Jive Da Jive E um beijo Para a galera da Jive Também Deixa eu puxar Uma sardinha Para o pessoal da Jive Gente Um dos melhores capacetes Que eu tenho Mais leve do mundo Eu acho que é o articulado Mais leve do mundo Um quilo e meio E um beijo Para o Guga Dias Que é patrocinado Pela Jive Beijo Guga Beijo para você Beijo pessoal da Jive Salvo engano O Guga até fez Um review Muito bom E eu acho que Guga É um garoto propaganda Guga Garoto propaganda Você é um velho Malacabado Guga Beijo E o Guga Ele dá exemplo Colocando na pista Na estrada Usa E usa severo Então É só ir lá no canal Do Guga Assistir Ele colocando Esse capacete aí No Em todas as condições É um capacete Com um quilo e meio Gente Viseira interna Ele A forma é única Não é dividido Ele é estado por um só Exato Não tem vendas No caso Vamos pensar Que um capacete desse Vamos lá Olha só a comparação Um X21 desse É mais leve Do que O LS2 Mais simples Isso E ele é um capacete Articulado Todo mundo sabe Que capacetes articulados É inevitavelmente São mais pesados Isso Porque ele tem um mecanismo Ele tem um sistema Ele tem um sistema Para você poder levantar De abertura De trava Ele tem viseira interna E esse capacete Tem viseira interna Que é muito legal Porque ele agrega Ainda mais Esse Eu amo esse capacete Viseira interna Esse que é muito Thiago Tem um botão aqui Na frente Cara Putz Eu amo esse capacete A única coisa Que eu acho que faltou Foi Deixa eu ver Se eu estou errado Não não O miserável Ainda tem pinlock Eu ia falar Faltou pinlock Ele tem pinlock Aí trava Quanto é que tem Um capacete desse 1109 Cara Vale cada centavo E aí você ainda divide Em dez vezes Dez vezes sim Vamos lá Vamos para o Você quer ir para onde? Para a Tex? Onde é que você quer ir? Vamos Vamos falar da Tex Eu fiz um vídeo Vamos antes para o HJC Então Então a HJC A gente vai postar um vídeo Depois eu vou disponibilizar para você Até para Se você quiser postar no canal Quero Em que eu falei das três linhas da HJC E uma coisa que eu chamei bem a atenção no vídeo É que a HJC é uma marca premium A HJC é marca premium de capacete Ela se propõe a fazer um produto Numa faixa mais avançada Com mais tecnologia no produto dela Ela embarca mais coisas Então é o capacete que você vai ter Para você ficar ali num produto Que está entre os melhores do mundo A HJC é a terceira mais vendida nos Estados Unidos A gente foi para Shoei, Arai Depois da HJC Então ela está concorrendo aí Com aqueles que são considerados os melhores do mundo Inclusive você tem um porradão da HJC Eu tenho o Rafa 11 Ele é o capacete do Carl Crunch Que é um piloto do MotoGP Esse ano até Eu acho que teve nessas mudanças aí Eu acho até que ele mudou de equipe Mas ele no ano passado Correu com esse capacete A HJC patrocina outros pilotos Deixa eu mostrar para vocês Esse aqui É o Rafa 11 Vou deixar aqui que eu mostro para eles Olha isso É um absurdo, cara O teu é exatamente esse? É exatamente esse O da Monster Que é uma réplica do Carl Crunch Que louco E esse capacete para mim, Chico É o melhor capacete que eu já usei até hoje É leve? Ele é muito leve É um tricomposto Ele é de aramida, carbono e fibras Na composição dele Então ele é muito leve A forração dele Às vezes você fica e pergunta Ah, o capacete é silencioso Eu falei no vídeo Eu não me importo com isso Vê aqui, não vá se lascar Ele que está falando disso aí Então, se você quer ouvir aí sobre Capacete é silencioso, tio Chico E mozão Ele é silencioso, mozão Clica aqui, não vá se lascar Vá Eu acho que quem compra capacete preocupado com barulho Está se baseando aí na pior das opções Eu troquei o escapamento da minha moto Botei lá uma ponteira barulhenta Pois é Eu peguei o capacete silencioso para quê? Pois é Não adianta, cara Você paga 3 mil reais no capacete E bota a ponteira barulhenta Para fazer barulho Mas, enfim Ele tem uma forração que ela é tão boa A qualidade da forração é tão boa, Chico Que de fato ela melhora muito o nível de ruído É, aí que a gente vem A questão do valor do capacete Ele tem a questão do tricomposto O peso do capacete A questão aerodinâmica do capacete Que ela tem Esse capacete tem uma aerodinâmica diferente A HJC tem o próprio túnel de vento Exato Túnel de vento eles fazem um equipamento E botam o capacete lá E sopram vento com uma fumacinha Para ver o caminho que ele vai fazer Olha o formato dele, como é diferente Então os capacetes, todos os modelos da HJC São testados em túnel de vento Para ganhar o máximo de aerodinâmica possível Evitar vibração E cortar o vento de uma maneira mais estável Você vê que o aerofólio dele aqui atrás É tudo diferenciado, né? Cara, é lindo esse capacete E ele tem... Como é que é o engate dele? Esse aqui é a fivela, né? Que é um capacete mais para performance mesmo, né? Que é o mais recomendado para performance Que é... Então, Chico Em corrida você nem entra na pista Se você não tiver com um capacete de fivela Inclusive você já correu, né? Você já foi lá para a capoava Em track day até o pessoal meio que permite Mas se você for para uma corrida mesmo Numa competição Você não consegue se inscrever Se você não tiver com um capacete de fivela Fivela, está vendo, galera? Que no caso deles Você vê até que a fivela deles aqui é... Dupla É, e é de titânio ela, né? As fivelas de outros capacetes são de ferro Essa daqui é uma fivela de titânio Ó, galera Não quer dizer... Para ficar mais leve e mais resistente Não quer dizer que aquela fivela de... Fecho micrométrico Micrométrico Não quer dizer que não seja seguro Mas para competições Esse é o mais recomendado É, são níveis, né, Chico? Você tem um nível de segurança Um degrau a mais de segurança que você vai ter O micrométrico, ele é aprovado pelo Inmetro Testado em condições bem rígidas Mas a fivela é mais segura do que o fecho micrométrico E quanto é que está esse capacete? Esse está 4.199 4.199 Porque ele é uma réplica de piloto, tá? O Rafa 11 convencional Ele é 3.999 Que é esse aqui Que não é réplica Quer dizer, desculpa Esse é réplica sim Aquele não é réplica Tá, então é esse que é 3 3.999 Cara, é lindo demais Ele tem a mesma aerodinâmica Só para não dar um preço errado Vamos fazer certinho Ele é 3.199 Mais barato ainda Ele é 3.199 O outro é 4.199 Divide em 10 vezes também A aerodinâmica é a mesma É exatamente o mesmo Esse capacete e o Monster é certinho Esse é lindo, cara Esse é lindo A única diferença dele é A fivela Você está vendo que esse aqui é de aço Certo Aquele é de titânio E o desenho do forro Cara, eu ficaria com esse aqui Não por questão de valor 1.000 reais, velho Cara, juro Só para você ser uma réplica de piloto Não, não é nem isso, cara É porque a galera às vezes vai pelo grafismo Mas eu gostei mais desse grafismo Mas é 1.000 reais, velho Só mostra a narigueira dele aí E a parte interna Olha aí, galera Isso é um capacete top Premium Olha só Vale o investimento desse, Victor? Seja bem sincero Olha só Eu tenho uma moto de mil cilindradas Uma moto esportiva E eu gosto de andar rápido Eu não nego para ninguém Ando rápido mesmo Eu não sou apaixonado por velocidade E faz diferença E aí Faz diferença porque o peso Quando você está em alta velocidade Isso, é isso que eu quero que você fale do peso Então, quando você está em alta velocidade A força G sobre o seu corpo Ela é maior em todos os sentidos Seja na freada Na frenagem Seja na aceleração Você sabe que na aceleração da moto Na aceleração, na curva Tem até um videozinho no Instagram do MotoGP Na curva A força G sobre o corpo do piloto Chega a 1.8 Ou seja Você tem uma força G muito grande Jogando para fora da moto O capacete é massa Se a força G exerce sobre o capacete É mais massa Sendo empurrada para fora Então, o seu pescoço vai sofrer toda essa pressão Do peso Se você estiver na velocidade maior Se você freia O peso do capacete vai junto com a sua cabeça Então, em alta velocidade Peso de capacete faz muita diferença E lembrando, pessoal A questão do tricomposto Não quer dizer que ele vai dar mais segurança Do que um outro composto Ele dá mais leveza O objetivo é peso Se você falar em carbono Está falando em aramidas Está falando de materiais Que são altamente resistentes E leves Então, no impacto Ele vai dar o mesmo resultado Que é impedir que você tenha uma lesão Porém, ele fica muito mais leve Do que um capacete de ABS Que é o plástico Agora, me fala de um capacete mais acessível Para a galera que vai pensar Poxa, mas eu quero um HJC E não quero pagar 3 mil reais Aí a HJC Ela tem três linhas, né? Tem o Rafa 11 Que é o top do top do top Tem o i70 Que é o intermediário A gente dá uma olhada já E tem o CS15 Só para você ter uma ideia O CS15 que é o capacete de entrada Da HJC É o mais barato, né? Ele é o mais barato Esse aqui, o CS15 Ele está R$ 699 E os caras conseguem competir Então com essas marcas Acessíveis, cara É o preço de capacete Compatível com o LS2 Com o NoRisk Com outras marcas Que fazem capacete básico Sim Ele é um capacete básico Agora é um capacete básico Que pesa 1,4 kg Putz, será é? 1,450 Ou seja, vamos lá Vamos comparativo Você tem um LS2 Que pesa em torno de 1,700 1,600 1,700 Você tem um X11 Que custa R$ 1.100 Que é Desculpa 1 Jive X11 Aqui não tem nem X11 Vendendo o capacete É 1 Jive É porque é X21 É por isso que eu confundi Que é o modelo X21 Que é escamoteável Levíssimo Pesa 1,5 kg Então você consegue Com o capacete De entrada 1,450 É Capacete de entrada Com menos de 1,5 kg É um diferencial É um premium É um premium É um capacete premium Por que isso? Porque eles fazem Vamos dizer O plástico Da HJC Eles chamam de Policarbonato avançado Policarbonato Todo mundo sabe É plástico É Obviamente que é um plástico Que na composição química dele Ele refina um pouco mais Os materiais Para poder ganhar Leveza Então é um policarbonato Mas é um policarbonato Mais avançado Do que o mesmo policarbonato Que vai fazer Capacete da LS2 No RISC De outras marcas Então por ele ser Um policarbonato avançado Ele fica com 1,450 kg É um capacete de entrada Quanto? 6,699 Vamos lá Eu fico um bobo com isso Cara Vamos lá Agora ele é a entrada 700 Não importa Mas é leve Vamos lá Abre ele aqui Vamos ver Então É um capacete que Você tem tudo Que os outros tem Você tem narigueira A forração da HJC É muito boa Você tem um conforto superior É superior? Fala aí Do que um LS2 Escondido Quando você veste O capacete de HJC Ele é aquela coisa assim Mais Sabe Ele deixa mais Uma sensação de conforto De conforto Fluffy Fluffy Em inglês Para os caras entenderem Fica uma coisa fluffy Vamos lá Eu gosto muito De enfatizar isso Porque eu vou colocar Uma escala aqui Dos capacetes mais confortáveis De entrada Eu acho Que o mais confortável É o LS2 Logo depois O Axis Eu acho muito confortável O Axis Depois O No Risk Só que quando você entra E aí Antes de eu conhecer A HJC Que veio para cá Para a KM Para a KM Motoshop Eu não conhecia Eu não conhecia A HJC Aí entra o HJC Chutando tudo Quebrando tudo E você acaba tendo O capacete mais confortável De todos Sem dúvida Pelo praticamente O mesmo preço Dos outros Ele é um capacete Muito bom Ele para mim Agora assim Ele não tem visera interna Aí você Pô Vitor Mas o LS2 Tem visera interna Mas ele ganha no peso Ganha no conforto Aí você vai Não tem como você ganhar tudo Não tem Balanceando a sua proposta O que você quer Para um capacete Aqui ó Entrada Entrada de ar Entrada em cima Aqui Cara Peso faz muita diferença Capacito com design Muito bonito Testado também Túnel de vento Fosco Fosco Tem brilhante também Dele Tem outros modelos Que são brilhantes Como por exemplo Esse branco Cara É o mesmo modelo Mesmo modelo CS15 Peraí Então bota esse vermelho lá Peraí Vamos para o branco Que o branco dá até mais visibilidade Esse aqui está Para a galera No vídeo Eu acho que o branco fica melhor Cara Adoro esse branco Narigueira Narigueira dele Bota esse aí em cima Eu prefiro o branco Mostrar para a galera Que fica mais fácil De ver Narigueira Ela não é tão alta Assim Mas também Ela está no mesmo padrão Da LS2 Mesmo padrão Cara Entrada de ar Muito boa Essa entrada é muito funcional E me lembra muito O capacete Bell A entrada do capacete Bell O Bell fechado Tá galera Duas entradas em cima Outra coisa Sabe o que ele me lembrou? O desenho dele Os capacetes Bell Os capacetes Bell fechados Nesse mesmo modelo Não estou falando Dos capacetes Bell clássicos não Tá gente O cremogema Aqueles mais clássicos Não é esse não Estou falando do capacete Bell Nesse modelo Full face Tá A forração dele Que para mim É um diferencial muito grande Essa forração Eu estou impressionado com o preço Muito bom Tem bavete Tudo que os outros tem E é lavável Removível Anti-alergênica Antibactericida Tem todas Cara Muito bom o preço Mostra agora a outra linha A linha que você disse Que é um pouco acima Intermediário Esse é o entrada Então a gente tem o Rafa 11 top O CS15 entrada No meio tem o I70 Eu vou pegar o branco também É o branco dá Tem um azul Cara Que doido Esse é o I70 Rapidinho a gente Olha que doido Vai O I70 O I70 ele é o intermediário Ele é o do meio Tá Entre o CS15 e o Rafa 11 Por que que ele é o do meio Ele já tem uma travazinha central Uma travazinha de viseira Mais arrumada E o especialmente aqui Que ele tem Que chama mais atenção A viseira interna Ah Cara Então os caras também Dão uma opção Com viseira interna O I70 é com viseira interna Quanto é que tá esse? Esse tá 1799 Aí já Já fica Mas o que mais ele tem Diferente? O design dele é diferente? Então Ele também é testado Em túnel de vento É um capacete também Feito em policarbonato avançado Ele já tem Fivela de aço Não é mais feixe micrométrico O CS15 é o feixe micrométrico Já era um padrão Mais performance Já é um capacete Olha só Chico Não é exatamente Um capacete de performance E como eu sei Que seus inscritos São muito criteriosos Ele sempre um capacete Com viseira interna É performance Eles vão me matar Pronto Por isso É bom essas pegadinhas aí Capacete com viseira interna Não é um capacete Com proposta performance Por quê? Porque a viseira O mecanismo de viseira interna Faz com que ele fique Um pouco mais pesado Então como a gente Em performance Busca muito leveza Esse aqui Não é um capacete Que prioriza a leveza Apesar de Também em Policarbonato avançado Então ele é feito Para ser mais leve Do que os concorrentes dele Mas ele não é um capacete Tão leve Quanto um tricomposto Quanto é que ele pesa Mais ou menos? Esse capacete Deve estar uns 700 Por aí Tá Mas ele tem Todo o mecanismo Da viseira É o peso De um LS2 Ele vai ter o peso De um capacete convencional Sendo que ele tem Viseira interna Ele tem o festozinho Por fivela Que é mais seguro Também E No mais É o design Da HJC A forração interna Muito confortável Muito boa A aerodinâmica Desse capacete É muito boa E é lindo Viseira com trava central Já eu achei mais bonito A entrada de ar É bem diferente É Bem diferente É É E vamos lá Dez vezes de quanto? Dez de R$179,90 Show de bola E ainda tem desconto Quer dizer A vista tem desconto A vista tem desconto E dividido Não tem desconto não Tá gente Ou divide Ou paga a vista HJC Chico É uma marca Premium É pra você estar Com um produto Que é diferenciado Em relação aos demais Tá Cara Aqui galera Eu gostei muito desse Gostei do branco Mas eu também Eu gosto muito dos Fluor É Olha Eu Vou confessar Eu fiquei impressionado Com o 15 O CS15 O CS15 Me impressionou Esse capacete R$699 Me impressionou Me impressionou Porque eu acho Mais interessante O CS15 Do que O LS2 É Porque o preço é o mesmo É isso Pela proximidade de preço Você pega um produto Mais sofisticado Não desmerecendo o LS2 Né Mas Quem chegar aqui Na KM Vai ficar De cabelo em pé Porque vai ficar na dúvida Porque eu tenho Eu uso o capacete A EVA JTAC E eu posso dizer A forração do capacete Ele dá uma sensação De conforto Bem diferenciada Bora fechar lá na Tex Bora Você Tá vendo que eu falei pra você Que é impossível Fazer vídeo de menos de Uma hora aqui na KM Não dá cara Chico A Tex Ela tem uma linha nova De Que veio em 2020 De produtos De vestuário dela Que a Tex Tem um vestuário É clássico Em jaqueta Você anda na rua Não tem como você não Já sabe que é Tex Um motociclista usando Tex Lá longe você vê Tex E eles vieram pra renovar Inclusive até como a gente Falou quando a gente Tava falando da jaqueta Armo Eles Até que se tomou Um atraso Dos concorrentes Aí numa época Acordou pra vida Os concorrentes entraram Muito forte Nessa linha de produtos Mais básicos Mais de entrada Ganharam um mercado enorme Deixaram a Tex Pra trás A Tex Tomou um atraso A Tex Veio aí em 2020 E lançou uma linha nova Se renovando Produtos diferenciados Com preço E aí voltou Pro Pro mercado Voltou pro O lugar Onde ela Sempre teve que estar Porque é uma marca De alta qualidade Então A Tex Tá com a linha Pra mim Muito boa Pra essa linha também De competir aí Nas linhas de entrada De jaqueta Pra mim super top E com uma linha Com estilo meio militar Eles puxaram né Essa jaqueta Defender Pra mim É a básica Todo mundo tem que ter Se você disser Ah não Mas eu tô apertado Vai na jaqueta Defender Deixa só fazer um Mexinho aqui pra mim Essa jaqueta Defender É a que eu tô colocando Na rifa É a da rifa Do kit motociclista É um capacete FF 302 Da Norisk Luva Blackout Calça Tex E jaqueta Tex Defender Eu escolhi exatamente Essa jaqueta Exatamente pelo Pelo conforto E o acabamento Dessa jaqueta Que é muito bom Ela pra mim Chico Todo motociclista Disse assim Eu preciso de uma jaqueta Básica pra poder Bater Dar no dia a dia Pra mim é Defender E fora esses acabamentos Olha galera Porque ela tá bonita Ela tá no estilo Bem design legal Olha aqui Tem um Questão bem militar Mesmo né Bem estilo militar Com as sombras Bolsos Os botões Ó cara Os botões são todos Emborrachados É cara Ficou bem legal É difícil você achar Botão hoje Nas jaquetas Ela tem o zíper Dá um quê de casual Dá um quê de casual Ela tem o zíper interno Mas ela fecha com o botão aqui Pra ficar mais impermeável Pra melhorar Fica mais bonita também E aqui nos bolsos também Tem um botão emborrachado Sabe o que eu percebo da Tex Eles Esse botão galera É uma questão De estética É de você ficar Aquela coisa É Até o casual Até o casual Então eu acho que nessa linha Nova Eles pensaram Galera vamos fazer o diferencial Também Deixando uma jaqueta bonita Pra ficar casual Bonita mesmo E ela Olha o acabamento gente Olha o acabamento aqui Com os botões Tudo isso É o capricho da Tex E lembrando que ela tem Todas as proteções De ombro De cotovelo De costas Tem Tudo certificado E um detalhe Dessa jaqueta Defender Chico É que ela tem O forro impermeável Removível Então assim Se você É porque aqui em Salvador Dificilmente É eu não uso Eu não uso O forro térmico É Mas se você olhar aqui Essa forração térmica Ela é removível Tá vendo Dá pra colocar celular também Dentro Ela tem bolso e tal Tem aqui a parte do celular Aqui em Salvador A gente até não Isso não chega a ser um diferencial Mas eu sei que o pessoal do sul Quem tá em São Paulo agora Sabe o friozinho Que tá fechando de manhã cedo Agora nesse período mesmo A gente tá em final de julho Quem tá lá saindo de manhã cedo Pra trabalhar na sua motocicleta Essa forração aqui Forração térmica Ela faz uma diferençazinha Pro cara Ela tá linda Essa jaqueta Quanto é que ela tá 599 E aí você vê como a Tex Baixou o preço né cara 599 Uma jaqueta dessa Antes você não pagava Menos de 699 Os caras baixaram o preço Não foi Pra poder voltar pro mercado Isso aí Tex Isso é bom A concorrência é boa É saudável Onde se viu a Tex Fabricar uma jaqueta Nesse naipe Cobrando Aumentou a qualidade Isso E diminuiu o preço Então ficou pra mim Eu tô dizendo isso Porque eu já tive uma Kraken Que eu paguei Há 5 anos atrás 699 reais E hoje Eu tô 5 anos depois Eu vejo uma Defender Com a mesma qualidade Da Kraken Ou Kraken Mais bonita Inclusive Tem coisas que a Kraken Que eu não gostava Por exemplo Eles já corrigiram isso Aqui A Kraken Eles inventaram De colocar uma borracha Aqui ó Cara Que raiva Porque A borracha soltava Sim Ela descamava Descamava E aí Eles resolveram Colocaram um botão Mais prático Tem o zíper Ainda tem o botão Com a regulagem Pra você fechar ela Então Mais barato Do que a jaqueta Que eu comprei Há 5 anos atrás Tá aqui Uma jaqueta mais bonita Mais funcional Protege o mesmo Ela só não tem Stop water Stop water Que é o sistema É isso É o sistema É o sistema que eu acho Que a outra tem O que é o stop water Vamos lá É um sistema Que a Kraken Tinha Que era um Emborrachado Aquele zíper Emborrachado Que eu esqueço O nome que você falou É corta vento Corta vento Então eles É A Kraken Tinha isso Ela não tem Esse sistema Mas eu confesso Que esse sistema Ele é um pouco Chato Porque ele Não é muito Prático Tá É legal Ele impede a água Quando bate no peito Ele é bom Mas ele gera Muito calor É Se ele corta o vento Ele impede que o vento Então ele acaba Não sendo muito prático Não tem refrigeração Então essa jaqueta Ela acaba sendo Aquela jaqueta Do dia a dia mesmo Essa aqui pra mim Pra bater dia a dia O cara que sai de moto Pra trabalhar Essa aqui é Show de bola Bom Vitor Agora vamos pra Pra queridinha A minha queridinha Que é a jaqueta Que a gente vai usar Na viagem Pra o Cruzando Fronteiras Que essa aí é a Parca Ela é Parca É a jaqueta armor Da Mitatex Ela é estilo Parca Aí lembrando que Parca ela desce Um pouquinho na cintura Pra dar um pouco Mais de proteção Pro piloto É pra você fazer viagem Moto Big Trail Moto Trail Que você Pilota sentado Então ela vai descer Um pouquinho mais Pra te proteger E tem aí As entradas de ar Bolsos Cheio de Acessórios Que são muito Olha galera O charme Vamos lá Ela tem essa proteção De ombro externa Que é uma proteção Lígida Ela tem a interna E tem essa externa A interna Que é removível O próprio De você lavar E tal E tem essa externa Que é também Bem resistente Tem de cotovelo Também Aqui inclusive Com tecido mais grosso Aqui pra dar mais proteção E aí a proteção E proteção As costas Também Como parca E jaqueta Pra viagem Ela sempre tem Essas entradas De ar E o charme Que é você Abrir a parte Da ventilação E prender E você tem um botãozinho Aqui que você E fica lindo Olha aqui Com a ventilação Essa parte de ventilação Estou no peito Pra poder melhorar Os dois lados Você pode refrigerar Os dois lados E aí Deixa eu mostrar E aí O diferencial Da Tex Eles estão muito Preocupados Com a questão estética Esse aqui Já tem o stop water É isso aqui Esse é o stop water Que eu falei Que não tem na Defender E isso não é prático Isso não é prático Então é uma jaqueta Pra viagem Você quer usar no dia a dia Beleza Dá pra usar Tranquilo Só que eu acho A Defender Mais prática Pro dia a dia E olha só Olha o acabamento Tex Olha isso aqui Um emborrachado Pra você Puxar E abrir É essa a diferença Cara Os detalhes Que a Tex Coloca Nos seus produtos Essa aqui Pra mim Essa jaqueta É linda E aquela coisa Até que escorreu Atrás do prejuízo Porque a concorrência Chutou a porta E eles lançaram Um produto Eu não vou dizer Superior Porque Tá difícil Cara Porque a concorrência Tá braba Esse tipo De produto É pau a pau Cara Eu acho até Chico assim Esse mundo De big trail Tá na moda A febre agora De eu comprar E viajar Todo mundo De moto Big trail Porque é uma moto Que dá mais conforto Longas viagens Motos mais robustas Junto com o movimento Big trail Veio o movimento Parca Pra acessório Porque parca É o tipo De jaqueta E não era vendida Que não era vendida No Brasil Veio da Europa Pra cá Esse conceito É um tipo de moto Para europeu mesmo Que ela protege do frio Jaqueta robusta Cheia de bolso Pra poder você Colocar ali Todos os equipamentos Que você precisa Então Então Esse mundo De parca Evoluiu muito E aí Entrou o lance Da concorrência Veio a X11 Com o produto dela Veio a Tex Com o produto dela A SW Que sempre foi Linha cross Entrou pro mundo Big trail Então Esse mercado Tá super competitivo De parca Produtos Pra mim De altíssima qualidade E com preços Sempre muito legais Quanto é que tá essa? 799 Ai Eita Que o bicho Tá pegando Peraí Você tem uma parca Com todas esses Vocês estão vendo Como o bicho Tá pegando Os caras tão brigando É briga de facão Os caras tão fazendo Briga de facão Pra ver quem vende Mais barato E entrega o melhor produto E são produtos Com muitos acessórios Se você olha A parte de dentro Você tem Fechamento Diferenciado Vitor Não tinha isso No ano passado Cara 2019 Não tinha jaqueta Por menos de mil reais Forração térmica Aí você tem Removível Fora que Aí já vem a parte Ventilada Ela é térmica e ventilada Então dá pra usar Também no dia a dia Tá galera Não é uma jaqueta De viagem Ela é ideal Pra viagem Dá pra usar no dia a dia Claro que dá É isso Mas se você vai viajar Pro Nordeste Por exemplo Você vai subir aqui O Nordeste Jaqueta Com forração térmica No verão Esqueça Você não precisa Você precisa de ventilação Aí ventilação Ela tem Se você vai Pra um lugar mais frio Vai pra São Paulo Agora Você vai Fecha as ventilações Usa a forração térmica Então São jaquetas Que estão muito versáteis Por isso Por isso Ela até tem Um valor Financeiro Significativo Uma jaqueta De 799 899 Mas é porque Ela te dá Uma possibilidade De acessórios E coisas Que ela embarca Nela Que justifica Cara Os caras Os caras Da Tec Estão vendendo Mais barato Do que Da SW Eu não imaginava Isso Há um ano atrás Agora você vê Que é próximo E é um mercado Competitivo Isso Muita competição E a característica De toda a parca Bolsos Aqui atrás Também tem Vamos mostrar aqui atrás Atrás A característica Da parca Aqui são esses bolsos Ventilação Aqui são as saídas De ar Esse ar Lá na frente Abre aqui atrás O bolsão Aqui atrás Todo mundo Que usa parca Sabe que isso aqui É prático pra caramba Pra você colocar Os trecos aí É uma mala Pra você levar É uma mala E esse Esse acabamento Aqui Que não é Como diz A minha querida Avel Como é que ela chama Suede Cara Avel chama de suede Não é suede Que é camussa Parece uma camussa Mas não é camussa Ele é bem confortável E esses tecidos São tecidos Mais tecnológicos Eles são resistentes A abrasão Apesar de ser bonitinho Ele tem um toque diferente Mas também são resistentes A abrasão Porque são tecidos Mais tecnológicos Embarca mais tecnologia Pra poder resistir A abrasão E ainda ficar um pouco Mais bonitinho Mais suave Show de bola Victor Vamos fechar então Por aqui mesmo A galera que quiser Entrar em contato Com vocês Como é que faz Pra comprar Qualquer um desses produtos Pode entrar pelo Instagram Pelo nosso WhatsApp Que vai estar tudo aí Embaixo Que você sempre coloca E até nas chamadas Sim A gente sempre tem o maior prazer Em atender todo mundo Pelas redes sociais A gente está super ligado Super atento a isso E em breve Muito breve Vamos ter aí nosso site Bonito O site está bem legal Está lindo Feito no capricho mesmo Para ter a cara da nossa loja Está lindo mesmo Eu particularmente Quero que o site Seja uma extensão da loja Então o atendimento Que o cliente tem aqui E isso é um diferencial da gente Não é sem falsa modéstia Que a gente atende bem mesmo Porque a gente gosta De motociclismo A gente gosta de falar de moto Eu quero que o site Seja uma extensão da loja Deixa eu te interromper Gente Ele me mostrou Uma versão do site Que eu achei linda Ele fez Não está legal Eu não gostei Eu quero mais bonito ainda Eu quero mais funcional E eu disse Caramba velho Mas Você não quer Eu estou sendo bem sincero Com vocês Para vocês entenderem A visão Tanto da Kari Quanto do Vitor E eu disse Cara está legal Está funcional Dá para você lançar E o mais importante É vender O Vitor falou Não cara Mas eu quero que ele seja A extensão da loja E se a loja que vocês veem Essa loja linda Completa Que todo mundo Do Brasil inteiro Fala Eu quero uma loja dessa Aqui na minha cidade E o Vitor Ele queria Transferir isso Para o site E galera O site está lindo Com a exigência Desses caras aí Tanto da Karine Quanto do Vitor Parabéns Quando eu aprovei Aí o Kari Veio com o rigor dela E disse Não, mas tem um lugarzinho É, tem um detalhe A gente vai Trabalha, trabalha Trabalha Para melhorar Está lindo, cara Parabéns Mas vai ser mesmo Que o atendimento Lá no site Vai ser como se você Estivesse na loja Garanto para vocês Parabéns E tem os vídeos também Lembrando galera As lives que Vitor Participa Uma vez por mês A gente fala de mercado E custo Brasil Que vocês já conhecem O Vitor O famoso mozão Então a gente está Sempre fazendo as lives Uma vez por mês Eu acho que daqui Para o final do ano A gente vai fazer A cada 15 dias Porque o bicho vai pegar No final do ano E assim Tem mais novidade para a KM Para o final do ano Sim, Chico A gente está se preparando Porque a gente acredita E aí já dando Uma antecipada aqui Mercado Acredita na recuperação Em V Isso é o que está Agora na moda Vamos falar em recuperação Em V Na nossa próxima live Eu vou tocar um pouco nisso Que é Caiu Mas vai voltar Na mesma velocidade Que caiu É isso, cara É isso aí A gente está pensando nisso O mundo está querendo isso E a KM vai se recuperar Também em V A gente vai voltar Com a mesma velocidade Que a pandemia Chegou para a gente A gente vai retomar Na mesma velocidade E até o final do ano A gente vai estar Com muita novidade Valeu, Vitor Beijão, velho Obrigado Um abraço Valeu, galera Ó, já sabe Deixa o joinha Se inscreva no canal E aproveita e dá uma olhadinha Aqui na descrição do vídeo Todos os contatos da KM Qualquer dúvida Manda o WhatsApp Entra no Instagram Manda o direct Ou liga para a KM Tá bom Beijão Valeu, até amanhã Valeu